Bom, deixa eu voltar a falar sobre esse acidente, né, da Santa Casa, porque infelizmente morreu no hospital a Anne Caroline Barros, a mulher que estava dentro desse carro, das imagens, né, do circuito de segurança, que filmou a batida, né, gravemente, do Afonso Pena, ali na rua Terenos, no bairro Amambaí. Ela e o amigo sofreram uns ferimentos graves no primeiro momento, bateram nesse pó de energia, e eu volto a conversar com o Luan Martins. Luan, havia já sido decretado, né, a morte cerebral dela, o hospital confirmou, então. Que triste notícia, hein, Luan? Volto com você. É isso, viu, Rodrigo? Infelizmente, a Anne Caroline Barros, de 25 anos, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no início da tarde de hoje, na Santa Casa, aqui de Campo Grande. A gente lembra que ela estava internada em estado grave desde ontem, por volta das 6 horas da manhã, quando aconteceu esse acidente. A nossa equipe de produção apurou que a família dela assinou um documento, liberando para a doação dos órgãos da Anne Caroline, viu, Rodrigo? Já o motorista que dirigia esse carro, esse homem de 27 anos, ele teve apenas ferimentos leves e ele já foi liberado. Inclusive, a gente está nesse ponto onde aconteceu o acidente, Rodrigo, na Avenida Afonso Pena, com a rua Terenos, e a gente vê ainda marcas desse acidente aqui no local. O poste precisou ser trocado pela concessionária de energia e a gente pode ver, ó, que aqui ficaram, então, as marcas desse acidente que aconteceu no início da manhã de ontem. Eu vou pedir para o Elias Aibam mostrar para vocês, o nosso repórter cinematográfico, Rodrigo, que aqui ficaram também as marcas, né, pedaços do carro, ficaram aqui espalhados em frente a essa farmácia por conta desse acidente. No momento que a nossa equipe estava aqui, Rodrigo, uma pessoa veio até a nossa equipe, ele disse que foi a primeira pessoa a ver o acidente e ajudar as vítimas, inclusive ele que chamou o corpo de bombeiros, ele disse que quando ele chegou até o carro, até as vítimas, o motorista, esse jovem de 27 anos, ele teria pegado uma garrafa de bebida, saído do carro cambaleando e veio até esse outro lado da calçada aqui, Rodrigo, e jogou a garrafa de bebida aqui. A gente pode ver que tem os cacos de vidro dessa bebida aqui, tem a tampa aqui e agora a Polícia Civil está investigando as circunstâncias desse acidente para saber se esses dois jovens, eles estavam alcoolizados, se eles tinham ingerido bebida alcoólica para entender as circunstâncias desse acidente que infelizmente acabou vitimando a Anny Carolina Barros de 25 anos na tarde de hoje aqui na Santa Casa da Capital. Rodrigo, eu volto com você. Bom, que tristeza, hein, Luan? E olha, esse assunto é destaque, é manchete no BB, vamos ver aqui o diarodital.com.br, é manchete no diarodital falando, né, sobre a morte justamente que a família autorizou a doação de órgãos da Anny Carolina Barros, de apenas 25 anos. Lá no Diário Digital também tem uma outra informação em relação a esse acidente, que é o motorista, tá? Do motorista, né, que estava conduzindo o cargo, né, em que a Anny Carolina estava, pessoal. E esse motorista, tá, ele já é autor de um outro acidente com vítima, Iliarquel, em um outro acidente de trânsito no ano de 2022, envolvendo um motociclista.